É o Lilton Zero 11, o bruxo de Taqua 3x7w, t varies porra Eu dou 3 puxando lança, e sai o doido dançando Vem no passino, passino Ramos Vem no passino, 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 passino Romano Vem no passino, passino, passinorapassino Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vingar e que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Eu ando três puxando dança e saio doido dançando Vindo pra sino, passino, 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 passino romano Vindo pra sino, passino, passino, passino romano Vindo pra sino, passino, passino, passino romano Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é viz, é aí que sobe no conceito Tanto levinho pra machucar, pontapinha pra te enxergar Não te chupa no chão, só pra te fazer gozar Não te chupa no chão, só pra te fazer gozar Não te chupa no chão, só pra te fazer gozar J7W, tanta putaria porra É o Lewton 011, o bruxo de Itacoa